No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução do curso, da playlist de Monero. Na verdade, Criptomeda, Anonimato, Privacidade, Monero vai entrar nessa história, beleza? E falei sobre o sistema bancário atual e toda a perspectiva também desse curso. Tudo no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa playlist. Bom, vamos agora para a nossa segunda parte dessa aula. Vamos falar sobre o blockchain. E vamos falar sobre a transparência dessa rede. E como isso será importante na história para criar uma base para as cripto. Lembrando que eu vou, nesse próximo passo, falar sobre blockchain, as criptos em geral. Monero, vou falar mais para frente. Monero tem características diferentes, frente, por exemplo, a Bitcoin, Ethereum, entre outras. Bom, imagine assim. Um método específico para armazenar de forma segura registros em um banco de dados compartilhado. Compartilhado lê-se como descentralizado, espalhado. E, naturalmente, as pessoas que têm conta nessa rede têm também esses dados compartilhados e distribuídos com todos os usuários da rede. Ou seja, imagine que todos os usuários da rede soubessem, naturalmente, quanto cada conta tem. Eu sei que você vai falar assim, poxa, mas e cadê meu anonimato? Cadê a minha privacidade? Eu vou falar assim, calma. Calma. Cortei a figura errada. Calma. Vamos entender o que é blockchain. Então, naturalmente, já vou lhe dar o spoiler, que, naturalmente, as contas aqui não são nomeadas por nome de pessoas, tá? As contas aqui, elas, digamos que são nomeadas por números muito loucos, tá? E, até então, a menos que você diga que você tem aquele número, ninguém sabe quem é quem. Teoricamente, se ninguém falasse, ninguém saberia quem é quem, nesse esquema. Mas, você saberia, pelo menos, quem é você, tá? Vamos dizer assim que dá pra saber, no máximo, você, né? Lógico. Legal. Pô, mas parece doido esse negócio, né, cara? Então, vai ser assim. Vamos lá. Vamos ao exemplo. Ah, agora eu vou ter que tirar eu. Ah, tô começando a ficar nervoso com esse negócio de tira, tira e põe, tira, tira e põe, põe, tira. Meio complicado. Vamos lá. Primeira coisa aqui, então. Vamos lá. Imagine que eu tenho uma conta. Repare que a moça tem uma conta. 1, B, U, U maiúsculo, Y, G, eu não vou falar tudo. Esse é o número da conta dela. Vamos dizer que só ela sabe até então. Do próprio número dela, tá? E ela não sabe mais número nenhum ali de quem seja. Aí, o rapaz manda o número dele pra ela e fala, ô, você pode me pagar? Tô sendo bem simplista, tá, cara? Meu número é 1, E, K, 5, tá, tá, tá. Ele manda o número pra ela. Então, vai ser feita uma transação assim. Naturalmente, ela diz pra essa rede. Então, existe uma rede descentralizada, tá, e que os mineradores vão fazer um papel importante nessa rede. E ela vai dizer, então, pra essa rede, no qual tem vários elementos, entre usuários, mineradores e tudo mais. Olha, eu tenho esse meu número, essa minha chave pública, essa minha chave privada, o escambau A4. E eu quero transferir 10 bitcoins dessa conta pra essa conta, esse número público aqui. E, naturalmente, vai haver um trabalho na rede, tá, os mineradores vão entrar em ação. De tempos em tempos, blocos serão minerados, vou explicar ainda essa questão. E aí, a transação será confirmada entre as partes. Veja, você pode achar que o minerador é o banco, mas o minerador não é o banco. O minerador é a rede, tá. O minerador, ele é a rede. Por um motivo simples. No exemplo do banco, a moça tinha o dinheiro no banco. Ela não tinha o dinheiro. Ela não tinha o dinheiro. Nesse exemplo, a moça tem a chave pública e privada dela. E, naturalmente, eu vou explicar ainda que é a chave pública e privada, tá, entre endereços. E, naturalmente, ela tem a posse. Veja, ela é o banco dela. Aqui, o rapaz é o banco. Cada um tem seu próprio banco. Voltamos lá no passado, quando as pessoas guardavam seus próprios recursos, cara. Puta que pariu. Voltamos atrás, que é processo. Não, cara, isso é um avanço. Porque não tem ninguém aqui, um, pra controlar. Não tem ninguém aqui que eu... Tipo assim, além dos dois daqui, eu não tenho mais ninguém pra confiar. Porque é só os dois que vão confiar um no outro e acabou. Então, naturalmente, nós vamos ver ainda sobre contratos inteligentes, entre outras coisas. Calma, cara. Nós estamos só engatinhando, tá. Tô tentando deixar o exemplo bem simples. E eu gostei do material. O material é bom. O que acontece? Se você olhar, eles só estão confiando entre eles pra fazer esse negócio. É como se alguém fosse na sua casa, com 20 mil reais, digamos que você tá vendendo um carro, e te desse 20 mil reais em dinheiro, não falsificado. Você passa pela maquininha, nenhuma nota falsificada. Você pega os 20 mil dessa pessoa, entrega o carro. Assina um documento e tudo mais. Você tá entendendo? Foi uma negociação assim. Não precisou de um intermediário, que seria o banco, pra fazer a transação. Foi mais ou menos assim. Lógico. Nós estamos falando de e-mails eletrônicos, nós estamos falando de criptografia, entre outras coisas, tá. Eu vou falar muito sobre criptografia. E eu vou lhes explicar o que é criptografia. E nós vamos entrar fundo nesse assunto. Lembrando que eu tenho já o material, na verdade, eu vou apontar vocês lá pro meu material lá, que vai lhes ensinar. Então, imagine que, ao passar do tempo, todas essas transações que estão acontecendo, são reunidas e são, como eu posso dizer assim, são colocadas em um bloco, eu vou ser bem simples e simplista agora, e é calculada uma hash pra validar o bloco. Bom, então significa o seguinte, que todas as transações e todo o histórico de transações na blockchain, eles vão sempre estar lá. Você vai me perguntar, e se alguém alterar? Eu vou explicar. É feito uma criptografia, obtido a hashes e tudo mais, pra que essas hashes validem os blocos. Cara, programação idiota, cara. Qualquer programadorzinho sabe calcular hash. E eu vou lhes ensinar aqui, beleza? Embora o material tá tudo pronto, tá lá no livro de hack, tem um capítulo de criptografia. Mas eu quero chegar com vocês lá e mostrar na prática o negócio, beleza? Então significa o seguinte, que depois que a hash do bloco 3, ela é criada, e por isso nós vamos encontrar ali o trabalho árduo dos mineradores fazendo essas criptografias tudo, o que acontece? Depois que isso é consolidado, vamos chamar de consolidado na rede e tudo mais, tá? Vou ser novamente bem simplista. Aquele bloco, ok? Ele não pode mais ser alterado, porque senão não vai bater com as hashes. Então quer dizer que todo mundo pode ter todo o histórico de todas as transações e dar pro mecanismo validar se aquela massa de dados que ele tem foi alterada ou não. Ou seja, então, se a blockchain só trabalha com processamento de transações e descarta possíveis erros ou até mesmo ataques nessas hashes, e como o banco de dados é distribuído pelo mundo inteiro, então eu posso dizer que não se altera isso. Isso a gente não se altera. Ou seja, você pode confiar naquela informação desde que a hash bata. Bateu a hash? Pode confiar. Pegaram a ideia? E tudo é descentralizado. Nós vamos falar sobre isso também. É muito comum você ver em notícias assim, ah, o país tal tá proibindo criptomoeda tal de ser minerada porque consome energia. Nós vamos falar também sobre energia, essa falácia toda. O que acontece? Se você olhar, tem outros países, cara. Nós estamos falando de uma rede. Só pra vocês terem uma noção, saiu uma matéria há uns meses atrás, por volta ali do final de 2021 para 2022, em que um grupo em Minas conseguiu fazer uma transação de cripto utilizando a Lua, satélite natural, com um grupo em São Paulo, usando a Lua como repetidor. E há também várias matérias falando que na Venezuela várias pessoas fizeram redes ad hoc, descentralizadas, com IoTs em geral, pra poder, acho que era Lora, rede Lora, pra fazer transação de Bitcoin, cara. Eu tô falando sério, tá? Então vai por mim, vai por mim. Tá? Governos, governos, eles podem tentar atrapalhar? Podem atrapalhar, mas eles não têm como parar isso. Beleza? E se eu quero que isso dê muito certo, vai minha aposentadoria. Mas eu sou um cara precavido. E você é um cara precavido também. Ou seja, nós vamos fazer o quê? Investir. Aquele dinheiro que me foi retirado lá é perdido. Foi roubado, já era. Não vai voltar nunca. Tá ok? Se voltar 10%, um Deus seria um cara feliz. Mas saiba que não vai voltar. Então, eu pelo menos tenho a maturidade de investir. Agora, pense nessa população toda aí, ó. Que tá acostumado a assistir Rede Globo. Novamente, não quero falar política, não. Tô falando num meio que deixa o brasileiro imbecil. Uma das emissoras que deixa o sujeito mais imbecil é a Rede Globo. Você burrifica mesmo. É um burrificador humano. Tá ok? Não é de burrificar humanos, não, tá? É de burrificar. Deixar o cara burro. A nação burra. Tá ok? Esses caras tão fodidos, cara. Esses caras tão fodidos. Por quê? Não sei se vocês viram. Recentemente foi colocado 32 milhões nas emissoras. Inclusive, a Rede Globo recebeu a grande parte. Em três dias de campanha política. É, pelo partido atual, né? Eu tô em abril de 2022. Você acha que agora a Globo vai falar de cripto? Você acha que a Globo vai ficar falando desse negócio? Ai, caramba. Complicado. Vamos lá. Nunca se altera após a transação. Quando os usuários transmitem as informações para serem colocadas, então, na blockchain, nesse histórico, né? Os mantenedores da rede agrupam essas transações em blocos, conforme eu mostrei aqui. E que, naturalmente, utilizando ferramentas criptográficas, tá? Para consolidar esses registros através de criptografias. Eu sei que vai vir os caras com capacete de alumínio e falar que criptografia, criptografia... Cara, eu tenho um curso de hacker aí e eu falo de criptografia. Criptografia, primeiro, não é código. Criptografia são séries matemáticas e equações matemáticas. No meu curso de hacker, eu não ensino as equações matemáticas, a matemática em si, mas eu ponho referência para quatro livros interessantes sobre criptografia, que vai tirar essa cisma sobre criptografias. Beleza? Vai tirar essa cisma urgente, tá? E antes que alguém venha falar de computador quântico, também existem os algoritmos pós-quânticos. Se você acompanha meu canal, você sabe o que está acontecendo, porque eu sempre noticio essas coisas. Beleza? E, naturalmente, eu associo isso aí, a criptografia vai garantir isso. Tá ok? O Moneiro utiliza um tipo de sistema sem servidores centralizados. Na verdade, algumas criptos, os servidores da blockchain estão, às vezes, centralizados, ou mesmo que estejam distribuídos, estão muito, como eu posso dizer, condensados em uma determinada região. O que poderia ser um problema, para o Moneiro, na visão do Moneiro. Mas, eu vou citar um cara que é chamado Voepa, tá? Uma vez ele falou num vídeo, eu acho uma coisa interessante, que ele já foi contra moedas que tivessem algum pingo de centralização, e que ele já não é mais. Criptomoeda, e ele tem razão, criptomoeda, você não pode ser um fanático da criptomoeda, tá? Isso aqui não é time de futebol, isso aqui não é ouro, isso aqui não é dólar, isso aqui, entenderam? Cada cripto tem um projeto envolvido. É meio estranho falar um projeto envolvido, mas tem. Coisa que vocês, ao adentrar nesse mundo, vocês vão entender melhor. Por exemplo, o Moneiro, ele tem um projeto, que é oferecer o máximo de privacidade, então vamos falar sobre isso. É o projeto dele. É baseado nisso. Então, diferentes criptos terão diferentes focos. Bom, assim como um IF, um ILE, um FOR, um TRICAT, nós programadores, nós escolhemos os elementos para fazer o que tem que ser feito no código, você também tem que aprender a utilizar essas criptomoedas baseado no projeto. Por exemplo, eu vejo o Moneiro como uma moeda de privacidade anonimato. Eu vejo no Bitcoin uma moeda para a estabilidade futura. É o meu projeto para ele, é o projeto que ele se dedica. Na verdade, é o meu projeto de vida também é ter uma certa estabilidade. Mas o Bitcoin, ele não tem uma volatilidade tão boa se eu quisesse ficar brincando, de ficar trocando, tal, 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 se eu quisesse perder um tempinho fazendo isso. Porque aí tem outras bacanas. Entenderam? Então você tem que aprender a utilizar o projeto em si. Então o Moneiro é um tipo dessas criptomoedas descentralizadas, e ela preza pela descentralização. Eu vou bater muito nessa tecla e eu vou explicar como que ela faz isso e ela é diferente das demais. Beleza? E naturalmente, empregando em vez disso uma rede ponto a ponto resiliente, através de voluntários compartilhando informações uns com os outros. Só para você ter uma noção, às vezes quando você baixa a carteira oficial lá da Moneiro, e cara, ele passa três horas fazendo download, cara. Você baixa rapidinho. Dois, três minutinhos. Você abre a ferramenta. Mas para você entrar na sua carteira, ele vai baixar toda a blockchain para a tua máquina. É sério. Lógico, tem a opção de você não fazer isso. Mas o padrão é isso. Ele baixar toda a blockchain para a tua máquina. Então imagine, todos os usuários do Moneiro teriam o quê? Todos os blocos de transação que aconteceram. Um histórico perfeito. Pegaram a jogada. E isso é importante para o Moneiro, cara. E isso é muito importante mesmo para o Moneiro. E se você quer manter o anonimato naturalmente, eu recomendo que você baixe. Você não use o segundo modelo. Que é você sincronizar com um servidor que já tenha isso em algum lugar. Cara, nós vivemos um mundo, o mundo do Moneiro e o mundo do anonimato. Você tem que pensar em anonimato. Você tem que pensar naturalmente em privacidade. Eu tenho lá no livro Hacker um capítulo específico para falar de ambientes naturalmente sobre anonimato. E lá eu ensino você a montar um ambiente privado, um ambiente anônimo. Há certa diferença no ambiente para isso. E eu ensino isso lá para vocês. Beleza? Eu recomendo que vocês leem. Ah, eu não quero ser hacker. Bom, mas pelo menos lê os capítulos lá de anonimato, privacidade, de criptografia. Agora, você quer entender o que alguém pode fazer com você de mal? Continua lendo o livro. Bom, os registros são imutáveis. E cada participante da rede possui a cópia correspondente da blockchain para verificar por si próprio. Então, o que acontece nesse exemplo aqui? Repare. Tanto a moça quanto o rapaz tem, se fosse em Moneiro... Moneiro tem umas particularidades aqui, tá? Que eu vou falar mais para frente. Se fosse em Moneiro, ambos teriam em seus próprios computadores toda a blockchain de todo histórico de tudo. Você deve estar pensando... Pô, isso é grande, né? Cara, você vai passar umas horas fazendo download aí. Mas, eu recomendo, tá? Eu recomendo essa opção. E prepare para perder disco, tá? Cara, você prepare para ter um discão bom para ter isso, tá? Ou você coloca no HD, sei lá, cara. Não é algo que você tem que ter muita troca, né? Coloca lá na HD. O ruim é, às vezes, você quer entrar rápido e ele começa a atualizar aquilo e demora uns 10, 15 minutos, cara. Putz, é foda, cara. Mas, tudo em prol da privacidade. Tudo em prol da sua segurança contra o Estado. Beleza? Então, vamos entender, então, o Satoshi Nakamoto, né? O paper que saiu. 2008 foi um ano muito fodido, tá? Os moleques aí, vocês que são novinhos aí, que vocês nasceram em 2005, 2004. Vocês não viram a merda que foi em 2008, cara. Foi uma crise lascada. Em 2010, nós tivemos um H1N1 também. Bom, uma coisa... 2010 foi fodido também, deu uma certa crisezinha. Só que, em 2010, a gente tinha saído de uma crise fodida, sabe? E era de 2008. E eu vou ser sincero, essas ideias sempre existiam. Essa discussão de moeda digital, ela já existiu nos fóruns mais obscuros da rede mundial. E era uma conversa muito comum dos hackers. Os hackers sempre tiveram dificuldade para receber os seus trabalhos. Sempre foi uma grande dificuldade isso aí, tá? E ainda é. Mas eu vou destravar isso para vocês, mostrando para vocês como é que se faz isso. Tá ok? Lembrando que eu também tenho a prática, tá? Eu já recebi de clientes um moneiro normalmente. Então vamos lá. Então, em 2008, aconteceu uma oportunidade de uma crise, tá? Lembrando que uma ameaça externa, ela pode ser convertida, então, em algo positivo para a sua empresa ou para um grupo ou para uma sociedade, se ela sabe entender aquilo. E nós tínhamos vários pesquisadores que sabiam entender como resolver aquilo que ocorreu em 2008. Então, um indivíduo, um grupo, um anônimo, não se sabe, tá? É conhecido como Satoshi Nakamoto. Inclusive, eu trabalho com um cara chamado Satoshi, que se esconde. É, o garoto. Eu conheço um cara chamado Satoshi. Eu acho que eu vou dar uma surra nele, porque eu sei que ele tem muito Bitcoin que ele minerou logo no início. Ele tem muitos blocos. Lá no Gênesis, por exemplo, entre os blocos iniciais ali, quem lança a rede acaba minerando também um pouco, né? Para dar uma acelerada no negócio, pegar e jogar no mercado, tá? Bom, é muito difícil o início de uma cripto, tá? Eu recomendo que você acompanhe o Voepa, que ele está sempre falando o início dessas criptos. Você vai entender como é que funciona. Bom, naturalmente, lançou esse paper, tá? Bitcoin. Bitcoin, um pertupir, tipo uma moeda eletrônica, um sistema de moeda eletrônica, de pagamento eletrônico, de uma finança eletrônica, vamos colocar assim, tá? E, naturalmente, esse pertupir é um conceito importantíssimo. Menos de 0,5%. Quem porra de 0,5%? Menos de 0,05%, 0,05% dos formandos de programação, ADS, Escambau A4, Ciência da Computação, sabem sistemas distribuídos. Sério. É um bando de zero à esquerda. Tô falando sério, tá ok? O que acontece? Isso é importantíssimo. Eu vou trazer no futuro pra vocês referência do livro. Um livro que é do Tanebol. Sistemas distribuídos, né? Projeto e implementação, né? Princípios e práticas também. Esse livro é top. É referência mundial no assunto. Tá? Então, se você é programador, cara, você tem que ler esse livro. No mínimo. No mínimo, no mínimo, em sua carreira, você tem que ler esse livro porcamente. Se você quiser ser um bom programador, e principalmente incluir, entender o que Satoshi Nakamoto faz por trás dos panos, tecnicamente você tem que ler esse livro, tá? Lembrando que esse paper tá numa URL muito fácil. Eu evito pôr URL pra vocês, tá? O paper tá em HTTPS, bitcoin.org, bitcoin.pdf. Pô, bem sugestivo, tá? Facinho, facinho, facinho de você ler, tá? Lembrando que eu tenho um QR Code aí em cima. Você pode me doar moneiro. Afinal, esse trabalho aqui, ele é feito de coração. E é tudo de graça. E lembrando também que aí na descrição eu tenho outros criptos. Caso você tenha, passa a entrar numa Binance ou qualquer exchange. Mandar moneiro. O bom do moneiro é que você não fica ligado a mim depois, né? Depois eu mudo esse dinheiro pra uma outra conta. E aí eu vou explicar pra vocês que é uma carteira quente, uma carteira fria, hard wallet, entre outras coisas. Beleza? Lembrando que você seguiu o Voepa, você também vai obter muita informação sobre isso. E aí você pode me doar um pouquinho, tá? Nós temos uma taxa mínima na rede. Por quê? Pra você fazer esse esforço aí, você tem que recompensar quem faz essa criptografia e quem mantém esses dados na rede distribuída. Quem faz toda essa manipulação de dados. É um trabalho fudido. Se você ler, volta a falar, se você ler o livro de sistemas distribuídos, você vai entender o trampo fudido que é isso aí. Então, é natural que eles têm que ser recompensados. Seja ser recompensados porque a rede utiliza esses mineradores pra dar o dinheiro ali, né? Na verdade, o dinheiro que eu digo é uma moeda, né? Cripto, né? É recompensar eles, bem como a rede recompensa eles, bem como também pode haver também um pagamento pra rede, pra que a rede recompense eles melhores, né? E no futuro isso vai mudar bastante, tá? Tranquilo? Bom, você pode me doar, então tem o mínimo, tá? Dá uma olhadinha lá no mínimo e você vai entender, tá? Mas, na verdade, nós vamos falar disso mais pra frente. Pode ficar tranquilo, beleza? Opa, saiu e fica o QR Code, beleza? Então, vamos lá. Vantagens, vantagens Bom, enviar o dinheiro, né, por exemplo, de Maria ao tal do Geógica, a moça e o rapaz, né? Não vai confundir. Requer um único passo para atualizar um único registro. Simplesmente ela vira e fala Quero transferir tanto pro Geógica. Acabou. Acabou. Espera-se um tempo. É feita a transação no bloco. Tá feito. Acabou. Tá? A transação entre as partes ocorre em um sistema criptografadamente seguro e mantido por eles próprios. Como a blockchain vai criptografar, gerar lá as reis pro bloco e garantir que o bloco, ele é correto. E eu baixo essas atualizações e o outro também. Então, seja, Maria, Jorge, todo mundo da rede, pô. Tá? E aí nós vamos ter uma mudança pra Monero. Eu sei que você vai falar assim Pô, mas como é que eu consigo privacidade com isso? Calma que Monero tem umas mudancinhas aí. O pseudo-anonimato. E isso é interessante. O livro colocou. Ele chama de pseudo-anonimato. Eu falo ele mais que é uma privacidade. Eu chamaria de privacidade. Eu chamaria de privacidade, tá? Mas ele tá chamando de pseudo-anonimato. Então, repare. Se eu crio uma carteira e eu nunca falei a minha chave pra ninguém, tá ok? Então, eu tô completamente anônimo. Se alguém, eu mando essa informação por alguém de uma forma que não ficou preso, não deixou nenhum rastro, não deixei nenhum rastro e alguém pagou, tá ok? E essa pessoa não sabe quem eu sou, continua indo no anonimato. O problema é quando eu venho aqui e faço isso. Pá, tá aí o meu código. Minha chave pública. Puts, grilo. Saio do anonimato e começo a entrar, então, na privacidade, tá? O que acontece? O governo não sabe o quanto que eu tô recebendo na minha carteira, mas sabe que eu tenho essa chave pública. O governo não sabe o quanto que eu tô recebendo, porque principalmente as transações em Monero, elas não dizem o valor. Em Bitcoin, por exemplo, diz o valor. Eu noticei algumas matérias hackers, inclusive, relacionadas, sabe a quê? Sobre a Crimes, como que os hackers conseguem pegar os Bitcoin. E, cara, eu vejo Bitcoin como a melhor ferramenta hoje para essas empresas de cripto, essas exchanges grandes, manterem recursos, porque dá pelo menos pra correr atrás, né? Não dá, não é garantido. Mas dá pra correr atrás, mas não é garantido, beleza? E a gente vai falar muito sobre essa questão de dinheiro manchado, né? Isso é interessante. Bom, vamos lá. Naturalmente, agora eu deixei de ter essa carteira minha anônima, e eu deixei de ser anônimo quando eu falei em Monero. Quando eu me expus que eu tenho Monero. Ou seja, eu tô perdendo anonimato, naturalmente, mas eu pelo menos ainda tô com privacidade. Agora, se eu chegar aqui e começar a abrir saldo bancário pra vocês, começar a mostrar quanto eu tenho e tudo mais, ou eu utilizar uma cripto como Bitcoin, que eu consigo ver o valor das carteiras, aí o negócio fica pior ainda, tá ok? Aí eu já descambo, eu descambo, naturalmente, até da privacidade pro deixar tudo público. Essa é a verdade, tá? O livro traz uma crítica ao Bitcoin, e ele traz um problema até hipotético, que é o seguinte. Eu te cobro, tipo, 10 dólares pra fazer um trabalho pra você. Aí você me paga. Aí eu vou lá na rede e olho, porra, você tem um milhão, porra. Eu tô te cobrando 10 dólares. Na próxima vez eu vou te cobrar 100. Entenderam? Isso é um problema, inclusive, dito no material, tá? Nesse Master Monero. O que acontece? Lógico que o Monero, ele tem alguns facílites pra isso aí, tá? E já vou explicar. Nem toda cripto é igual, tá? Então o Monero, ele tem suas particularidades, conforme eu já falei. A maioria das criptos, então, são pseudo-anônimas. Quando você recebe de alguém, você acaba se associando a uma chave pública. E muitas criptos ainda, inclusive, deixam claro o valor que tem envolvido ali, tá? A natureza aberta, verificável, da maioria das criptomoedas, então, permite, né? Além disso, a associação de hábitos financeiros com a identidade da pessoa pode comprometer sua segurança. Por exemplo, vocês estão aqui com Bitcoin mandando pra uma carteira Bitcoin que tá aí na minha descrição. Tá aí na descrição do meu vídeo, tem minha carteira Bitcoin. E aí, pô, você vai lá e manda. Isso pode ligar você a um hacker. Porque eu sou um hacker. E aí? Tá entendendo? Mas se você me mandar por Monero, aí não. Entenderam? Não. Por quê? Nós vamos ver que ao olhar aquela blockchain, o Monero vai usar várias técnicas pra esconder quem mandou e quem recebeu, e o valor. Então você estará seguro ali dentro. Por isso eu bato na tecla do Monero. Beleza? Não vejo o Monero, conforme eu falei, como uma moeda pra minha aposentadoria. Mas eu vejo o Monero como uma moeda de transação. Anonimato, entre outras coisas. Fantástico, fantástico, fantástica a ferramenta, tá? No próximo vídeo, eu vou entrar a fundo, justamente, no Monero. Eu falei até agora de blockchain e criptos em geral. Beleza? Eu vou deixar em cima, naturalmente, a minha chave pública pra que você possa ali, caso queira me ajudar, me ajudar. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Até mais.